Sônia Abrão fracassa no Ibope e perde para a TV Cultura. Xiii, gente! A situação da Sônia Abrão tá complicada mesmo, olha só. A apresentadora da RedeTV não vem conseguindo alavancar os números de audiência e não vem ajudando a RedeTV. Acontece que dados consolidados do Ibope na última quarta-feira mostram que Sônia Abrão perdeu até mesmo para a TV Cultura. A apresentadora, lá no comando do Atarde é Sua, chegou a registrar o número de 0.8, perdendo para outros três programas da casa. Sônia Abrão perdeu para o Super Pop com 1.6, para o TV Fama com 1.2 e até mesmo para o Teste de Fidelidade com 1.1. Fato é que não é de agora que Sônia Abrão vem aí caindo na audiência e perdendo bastante até para a Cátia Fonseca, a qual disputa o Ibope no mesmo horário. Mas eu quero saber, vocês vêm assistindo o Sônia Abrão? Deixa aí nos comentários.